Salve comunidade, amanhã dia 17 eu estarei ao vivo na twitch.tv barra Marco Bruno Dev fazendo um upload de PDF usando ali Node e React então usando no back-end Express e de banco de dados a gente está usando o MongoDB nós faremos o upload do PDF na Fard Labs, a plataforma que eu estou fazendo ao vivo pela twitch.tv barra Marco Bruno Dev a gente já tem aqui a parte de autenticação, você pode autenticar pela sua conta da Twitch de forma linda e maravilhosa como minha já está autenticada ele não pede usuário ali novamente né a gente já fez a parte de admin do usuário, onde você pode editar esse usuário, definir se ele é um admin, se ele é um viewer ou streamer pode desabilitar o usuário temporariamente aqui no topo e também pode remover caso você queira depois a gente também tem aqui a parte de tipos de usuário, onde a gente viu aqueles três tipos você pode cadastrar novos tipos ou editar um tipo existente cada tipo tem um nível de acesso aqui que você pode ver no que já tem na plataforma esses são os recursos existentes na plataforma, mostrar todos os usuários, editar o usuário e por aí vai você também pode aqui cadastrar um novo recurso né que é um novo recurso dentro da plataforma, não sei explicar de jeito melhor aí a gente tem parte de estúdio aqui, a gente vai criar um novo aqui antes de finalizar o do vídeo, a gente vai mexer aqui com o de pdf então a gente vai cadastrar um novo pdf, porque a proposta da plataforma é uma vez que você segue um streamer na Twitch, no caso você me segue lá na Twitch eu vou deixar conteúdos exclusivos para quem me segue, para quem dá sub, para quem é mod ou para quem é VIP no canal da Twitch, beleza? Essa é a ideia, então eu vou ter um esquema de cadastro pdf, cadastro de jogos também que o pessoal pode baixar jogos, jogos que eu faço e também de cursos, que é essa parte de vídeo aqui que a gente também está fazendo, beleza? E aí isso vai aparecer no dashboard, que hoje não tem nada então por isso que eu quero fazer esse cadastro de pdf, já para mostrar aqui alguma coisa no dashboard quando você for cadastrado ali já na plataforma, autenticar e todo bonitinho já aparecer alguma coisa para as pessoas que me assistem, beleza? Então esse é o rolê, te espero aí na twitch.tv barra marco no dev amanhã às 17h30, valeu, falou!